O Lente Express deste sábado traz mais duas contratações no São Caetano. Nesta sexta-feira o Azulão anunciou mais dois reforços para a sequência de temporada. O volante Marcílio, de 25 anos, que chega do Atlético Acriano, mas que já estava treinando no São Caetano há algumas semanas. Além do meia Lucas Limão, de 30 anos, ex-agua-santa, mas que não joga profissionalmente há três anos. Ambos foram apresentados e estão à disposição do técnico Alexandre Galo para a estreia da Série D do Brasileirão contra o Caxias, neste sábado, às seis da tarde. Vamos aproveitar e ouvir o técnico do Azulão sobre essa primeira partida do Nacional contra o vice-campeão gaúcho de 2020. A gente projeta uma partida difícil, o Caxias foi um finalista estadual lá, com uma boa equipe. E a gente vai com muita força e determinação buscar a nossa vitória. Estamos jogando em casa, é o começo de um campeonato brasileiro e é super importante você começar bem. São competições que mais ou menos se equiparam. Eu acho que é uma competição dura, de boas equipes, que tem a questão de força bem latente, bem aflorada. E a gente tem que entrar nesse ritmo, é claro, tentando colocar o nosso ritmo de jogo, colocando também a bola no chão. Nosso time é um time que joga, que tenta jogar. A gente espera muita dificuldade em função disso, mas temos que nos adaptar o mais rápido possível e entrar com tudo na competição. Todos os detalhes da estreia do Azulão do ABC na quarta divisão do Brasileiro, na segunda-feira, no Lento Esportivo ABC, com apresentação de Eduardo Bianchi. A gente espera muita dificuldade em função disso, mas também tem que entrar no chão.